Atenção, amigos! Ó, se liga, Rumo ao Estrelato aqui, mas um recadinho muito importante pra vocês. Hoje, 5 horas da tarde, tá? Anota aí no celularzinho, na agenda, na mão, na mesa. 5 horas da tarde hoje teremos uma live FIFA Mobile, pra quem curte aí fica ligado, tá? Pra gente trocar uma ideia também, é super da hora. Então, 5 horas da tarde, hoje, live aqui no canal. Tá avisado, hein? Tá avisado. Continuando a nossa história no Rumo ao Estrelato. Temos aqui Atlético-Oenense. Quer dizer, a gente tá no Atlético-Oenense. A gente vai pegar o Paranaense, fora, né? A gente vem de uma vitória contra o Mineiro, então a gente tá jogando só contra Atléticos, né? E depois a gente vai pegar o Santos, temos aqui América-Mineiro e o Palmeiras, o Palmeiras, né? O temível Palmeiras. E olha só, olhando aqui, a gente tá na segunda posição. Não me pergunte como, tá? Tá fantástico. O time tá muito bem e eu não sei como. Artilheiro do Brasileirão, temos o Abner Vinícius, o Deverson e o Vinícius Lopes e o Lucas tá ali, ó. Encostadinho dos caras. Então é isso, rapaz. Bora começar a partida aqui, então. Já deixa o likezão, se inscreva no canal, o Feu 23 tá chegando, tá? E aí, manos, vai rolar muito conteúdo de Feu 23, hein? Fica ligado. Ó, o nosso time é esse aí. O Lucas não vai pro jogo porque a gente tá lesionado. Eu lembrei, né? A gente teve uma lesão no episódio passado, no vídeo passado. Então, beleza. Vamos aqui simular a primeira partida e acabamos perdendo pro Atlético-Oenense. É, tá tudo bem que a gente tá em quarto ainda, né? Tava até meio estranho a gente tá em segundo, essa é a verdade. O Red Bull Bragantino em primeiro com 15 pontos. Z4 aí, Fluminense, América Mineiro, São Paulo e Santos. Outra coisa importante, né? Estamos com 72 de overall. Tamo evoluindo aí devagarinho. Tamo jogando bem, cara. Agora vamos pegar o Santos. E deixa eu ver se eu estou confirmado. É, você... É, é, é. Tamo confirmado sim. É, a gente vai jogar. Vamos pro jogo. Deixa eu ver já aqui o time do Santos. Vem com o Marcos Leonardo lá na frente. Soteudinho na esquerda, 80 de overall, Ângelo. O Sanches no meio campo, Camacho. Tem outro volantezão ali, o Fernandes. Na lateral esquerda, o Felipe Maicon na zaga. Luiz Felipe, Madson e João Paulo. Nosso time aí com o Pígolo na esquerda. Shailon ali de meio campo ofensivo. Léo Pereira na direita. Lucas, esse é o quarto, texto de ataque. Tem o Baralhas meio campo. Marlon também ali. Edson, Dudu, Arthur, Renan. Vamos pra cima dos caras. Vamos ver se a gente consegue uma vitória aqui. Diria eu, surpreendente pra cima do Santos. Aí, ó. Rolando, rapaziada. Vila Belmiro é bonitinha pra vocês. Pô, mó da hora ver aqui a Vila Belmiro dessa forma, mano. Não se liga. Tá bonitinha mesmo, ó. Olha que da hora, mano. Esse mod aqui, mano. Os caras meteram nos estádios aqui que ficou muito bonito, né? Ó o Soteudo. Vamos deixar o Soteudo fazer isso, pô? Que isso. Vocês estão malucos. O Soteudinho tá enchendo o saco. O cruzamento, tira daí. Tira daí. Vai sobrar pros caras. Ó o Sanches. Fecha, fecha, fecha. Boa. Ah, Juiz deu falta, mano. Juiz deu falta. E é falta perigosa, hein, manos. Lá vem o Sanches na batida. Pegou na barreira. Vambora. Sobrou pro cara de novo. Boa. Ai, mano. Olhei no mapa. Eu pensei que tinha alguém aqui. Era do outro lado. Viajei completamente. Ih. Vambora. Vambora. Deu mole. Lá vai ele. Ajeita. Bateu no cantinho. Não entra, manos. Olha o camisa 2. Que mole que deu. Era o Madson, né? O Lucas invadiu a área. Eu dei ajeitadinha pra tirar do goleiro. Mas tirou demais, cara. O Léo Pereira poderia ter tentado ali com o carrinho pra encostar na bola. O Atlético-Guinense muito forte no contra-ataque, né? Já notaram, né? Tudo bem que teve um erro individual ali. Quase foi fatal. Cheguei já roubando, ó. Tô muito esperto. Olha o Léo Pereira. Aí. Ó. Tô dando opção de passe. Já toquei. Ó, batida. Passa aperta. A gente vai minando o Santos. Outra boa jogada. Tabela pelo meio campo. Apertado. Mas o time foi dando um jeito. Dominou. Chegou a marcação. Soltei o pé. Cara, inacreditável, hein, mano? Quase que a gente faz. Tô no meio. Vou ter que voltar aqui. Boa bola. Bolou a tabela. Três pra direita. Ah, explodiu na zaga. Vambora. Bate. Bateu. Tá lá dentro. Vamos. Gol. Shailon é o nome da emoção. Ih, rapaz. Olha o Shailon meteu essa mesmo. Corajoso. Gol do Atlético Goianiense. Deu uma provocada na torcida. O Atlético Goianiense faz. A gente já tava minando o Santos. Chegando com perigo. Criando. E mais uma boa chegada pelo meio da zaga do Santos, né? Olha como eu derivei. Soltei a bomba. Explodiu no 33. Aí foi um show de horror ali a parte. O Shailon foi esperto. 1 a 0 pra esse Atlético Goianiense aqui. Incrível, mano. O Santos quer vir pra cima. Saiu com bola ali tudo. Primeiro tempo. Se foi, então... Pô, tamo bem demais, né? A gente começou mal o jogo. Mas do nada a gente virou a chavinha, cara. E só deu o Atlético Goianiense ali da metade do primeiro tempo até o final do primeiro tempo. Vamos lá no segundo tempo. Que que é isso? Mano, por que que eu fiz isso, velho? Escantei pros caras, mano. Olha o Pere lá atrás, ó. Tem jogada curta, será? Vou ficar meio que desmarcado aqui. Triblou ali o Fernandes. Triblou de novo. Vamos deixar os caras chutar, pô? O Felipe Jonathan. Tira daí. Boa, meu jogador. Vamos embora. Ah, não volta, cara. Lançamento pra quem? Era pro Shailon. Quase que a gente consegue ali chegar na bola, mano. Na verdade, passou longe, né? O Santos agora dá uma segurada na partida, ó. Fica tocando a bola rápido. Segura a bola. Ih, falta. Ih, Juiz não marcou não. Vambora, vambora, vambora. Tabelinha. Já sai o Atlético Goianiense no contra-ataque. Aqui no meio. Bolão pra fazer, mais um. Voltou pra gente. Vamos bater daqui. Cruzado. Pegou João Paulo. É, turma. Que chegado do Atlético Goianiense. Mano, o Atlético Goianiense tá postado aí. De uma forma, mano. Que se o time dá uma brecha, a gente faz um contra-ataque fatal, né? A gente roubou a bola no meio campo e já era. A gente só para no gol, praticamente. Olha o espaço pro Sanches. Boa. Tô pedindo a bola aqui. Boa, vamos. Conseguiu. Ai, ai, ai. Ó, vou tentar fazer aqui pressão. Não deu, não deu. Tentou o lançamento na frente. Cheguei. Ih, tô impedido, tô impedido. Quase, mano. Quase que ele ia fazer o passo ali e ia estar impedido, né? Mas era até melhor, que a bola não ia sobrar pros caras. Santos tá super ofensivo, mano. Perdeu a bola. Tentou. Ai, mas eu tava virando o corpo ainda, né, filho? Tô cansado também. O jogador tá cansado. Vai acabar a partida. Que vitória fantástica do Atlético Goianiense. Volta a vencer. Partida incrível do time, mano. O time realmente tava muito bem postado ali. Só no contra-ataque. Foi muito efetivo. 1x0 foi até barato. E o Shailon foi o melhor da partida. Com essa vitória, a gente volta ali pra terceira posição. O Corinthians sai em segundo. E o Red Bull Bragantino vai voando, né? Flamengo tá chegando próximo. Atlético Goianiense caiu um pouco. Inter também entra ali no G4. Z4, Ceará, São Paulo, Botafogo e Santos, né? Detalhante venceu aí do Lanterna. Realmente, o Santos tá muito mal no campeonato. Deu pra ver por essa partida. Deu muito espaço pra gente. E o Fogão, que é o novo rico da galera, tá passando trabalho aí. Pegaremos agora o América Mineiro, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mensagens. A gente conquistou a confiança do treinador e isso é muito bom, né? A gente tem jogado praticamente todos os jogos aí. Mesmo quando a gente tá machucado. Jorginho volta. O Shailon, que jogou bem, vai pro banco, né? O Piglo, que tem ido bem, joga também. Luiz ali na direita. Agora é o Luiz Fernando. Marlon no meio campo. William. Deixa eu ver o time deles aqui, cara. Tem o Elton Paulista, que é o destaque, né? 76 é o cara com o overall mais alto junto com o Iago lá, ó. Iago Maidana na zaga. Também tem 76. Os dois, então, são aí os melhores do time. E o América Mineiro, rapaziada, tá na 14ª posição, né? Não tá numa posição tão boa. Quase ali perto do rebaixamento. Eles têm 7 pontos. Só pra vocês terem uma ideia. O Ceará tem 6. É um pontinho ali que divide eles da zona mais temida de todos os tempos. E vamos pra partida tentando... Mano, tem que tentar essa vitória aqui em casa, velho. Em casa, né? Pô, a gente tem que vencer porque daí a gente vai ficar muito perto lá da liderança, né? Se não assumir. Vamos lá pro jogo. Começou a partida. Vamos pra cima. Já tô pedindo a bola aqui. Já vai vir marcação. Tá aí, ó. Boa, boa. Camisa 8. Vai na bola, pô. Fazer pressão aqui. Quem vem junto... Que isso, mano? Ih, Felipe Azevedo. Olha o contra-ataque do América. Fez a finta, cruzamento. A bola é deles, acho. Ó, cruzamento perigoso. O Elton Paulista tirou a zaga. O Elton Paulista é bom na cabeça. Tem que ficar ligado. Por enquanto aí o América Mineiro melhor em campo. Cruzamento. Tira. Vem que é nossa. Vem que é nossa. Tocou aqui em mim. Bora. É o contra-ataque. Lucas, segura. Ai, toquei errado, velho. Não podia. Vamos lá. Ih, isso deu falta. Fui meio violento mesmo, né? Pra ganhar um cartãozinho amarelo, eu cheguei com excesso de vontade, né? Não quis machucar o cara, rapaziada. Mas cheguei ali. E eu pensei que ele ia dar o carrinho pela frente, né? Porque tinha como dar o carrinho pela frente, que ele deu por trás ali do jogador, velho. Agora pra cima. Lá na frente. Opa! Os caras também tão... Opa! Os caras tão chegando pesado, pô. Fazer um lançamento lá, ó. Que bolão! Vai o Jorginho quase! Agora, agora. Segurou. Lá na ponta. Boa bola. Ó a batida! Que a gente não tem os skills necessários ainda pra fazer umas batidas bonitas, mano. Mas a gente tem tido muita oportunidade, né? O time se posiciona muito bem no ataque. Olha como troca passe rápido. A gente consegue sair do marcador, bater. Até que foi bonito o chute, né? Mas escapou um pouquinho do gol. Lá vem de novo o Atlético-Oenense. O América começou melhor. E agora o Atlético-Oenense já domina. Boa bola. Lá vem o time de novo. Faz um passe meio estranho, né? Um brigou. Consegui ficar com a bola. Toca atrás. Voltou pra gente. Tem aqui na ponta. Boa bola. Ai! Vai bater! Não! Faz o gol! Bateu cruzado, pegou aqui. Chega ninguém! Que chegada, velho! Que chegada! O time bota na roda do América Mineiro, mas tudo igual por enquanto nesse primeiro tempo. Tenta roubar aqui, ó. Boa! Chegamos bem. Vamos! Tabela saindo. Jorginho. Segue o jogo. Vem o Atlético. Lucas domina. Tá muito marcado. Consegue escapar. Perdeu. Ó o Elton Paulista. Não deixa, não deixa. Lá vem os caras, manos. Muito forte. Boa, meu zagueiro. Que nada. Tem que fechar. Linda. Tem um cara aqui do lado. Linda a bola. Será que a gente encaixa o contra-ataque? Ah, perdeu. Toca, solta a bola, filho. É, o time deu uma cansada, né? A gente não conseguiu marcar gol naqueles momentos de pressão. E agora o América Mineiro domina a partida. A gente não consegue mais jogar. Os caras estão jogando muita bola. Mas foi um passe forte agora. Lucas substituído. Beleza, né, manos? A gente perdeu algumas oportunidades ali, é verdade. Mas a gente fez até com um bom jogo, vai. Ó, mano. Último lance. Tira daí. Já até estourou o tempo lá, ó. 0x0. Resultado ruim, né, manos? Resultado ruim. A gente teve chance aí de sair com vitória daqui. Foi a sétima rodada, então. Deixa eu ver. Com esse empate, a gente cai pra quarta posição. O Inter passa a gente. E o Red Bull e o Corinthians empatam em número de pontos. 16, né? A gente tá ali dois pontinhos atrás da liderança. Essa é a verdade. Agora, olha esse Havaí, né? Esse campeonato brasileiro tá meio doido, né, rapaziada? Atlético-Oinense em quarto e Havaí em quinto. É uma surpresa total, né? E o Flamengo não disputando o título, nem o Palmeiras, né? O Palmeiras tá lá na décima quarta posição. O Flamengo em nono. Tá tudo muito estranho. O Botafogo sai da zona da degola, né? Chega na décima sexta posição. Por enquanto, uma pontuação média de 6,8 e três gols em oito jogos disputados. Tá ok. A gente tem jogado bem. Isso que me deixa feliz, cara. O time tem criado. A gente tem conseguido se movimentar bem ali no ataque. Tô gostando. A artilharia do Brasileirão, o Adson, do Corinthians, agora o artilheiro isolado com 5 gols. E agora a gente vai pegar o Palmeiras, né, manos? O incrível Palmeiras que não tá tão incrível aqui assim no Brasileirão, né? Vocês viram ali, ele tá lá embaixo na tabela. Mas o time deles é forte de qualquer forma, né? Abel Ferreira é brabo e a gente vai jogar lá no estádio deles, né? No Allianz Parque. Então é, ó, José Lopes, Dudu, Veiga, Scarpa, né? Esse trio de meio campo é extremamente forte. É um time muito forte, goleiro muito bom também. Tem o Gustavo Gomes que tem 83 de overall. E a gente não enfrentou o Palmeiras na Copa do Brasil porque a gente tava machucado, se não me engano. Então agora a gente vai pegar o Palmeiras na casa dos caras. Vamos ver o que vai rolar. Bora pra mais uma partida. Tá lotadinho o estádio do Palmeiras. Eles começam com a bola. Boa, ó, já chegaram ali, chegou bem no Nudo. Bora, bora, bora. Boa girada, nem tanto, né? Tu e esse, você chegou roubando. Ó, boa marcação. Vambora. Tá velha linda. Ó o tapa na frente, que bolão. Se manda lá. O jogador vai fazer, pode bater. Bateu pra fora o Shailon. Que gol perdido, mano. O contra-ataque do Atlético Uniense é simplesmente espetacular. Olha o passo que o Lucas deu ali, né? Cês viram, né? O menino é diferenciado, não tem jeito. Ó o Dudu. Nossa marcação tá encaixada. Gabriel Menino aqui ficou pra trás. Segurando, vai chegar de novo. Boa girada. Boa bola. Ai, tava impedido o Elton, mano. Bola nossa. Boa jogada. Consegui fazer o passo aqui, agora sim. Tem que girar aqui. Tentei uma bola na frente, não deu. Palmeiras já marca melhor, né? Outra marcação. Apesar de não estar bem no Brasileirão. Opa, essa roubada aqui é boa. A gente não tem tanta liberdade. Quando eles chegam já rápido na marcação. Vai embora, filho. Deu certo essa jogada, não sei como. Ó a batida. Pegou o Everton. Uma paulada, mano. Que defesa. Mas chegamos bem demais. Vamos fazer a pressão, vamos fazer a pressão. O torcedor ficou até quieta, mano. Cara, foi um milagraço. Foi um chute muito forte. Hum, que bolão. Tira daí. Final de primeiro tempo. Cara, o Palmeiras está marcando bem. Não deixa a gente conseguir escapar. Mas na única escapada que a gente de fato conseguiu, né? O Everton fez um milagraço. E vamos lá, hein? Segundo tempo rolando. Boa bola. Nem tanto, né? Mais perto o Lukita. Segura. Espero passar aqui, ó. Boa. Boa. Pode devolver. Ó o cruzamento. Tirou a zaga. Torcida do Palmeiras canta o tempo todinho, mano. Boa. Ah, e era em mim de novo. Era em mim de novo. Olha que bola do Veiga para o Scarpa. Ele é perigoso. Tem que fechar. Já meteu um drible lá para cima do nosso lateral. Segura. Quem que vai fechar lá para cima dos caras? Boa. Boa nada. Ih, Rafael Veiga. Olha que perigo, mano. Dá uma batida no cantinho. Quase que o Lopes marca. O Palmeiras controla. A gente fica no contra-ataque. Opa, essas roubaram a bola. Nosso time são muito boas no meio campo, né? Mas daí não pode errar o passe, né? Amou o ataque para o Palmeiras. Boa. Olha que bolão. Olha o Palmeiras chegando. Vai, fecha aí, pô. Bola lá para dentro da área. Bola para o Dudu, que perigo. Mais uma na área. Ai, 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 mano. Passou para todo mundo, pegou o goleiro. Vamos dar o passo aqui, ó. Boa bola. Recebeu de novo. Até que tem espaço. Se manda. Vou tentar o chute forte. Mas aí foi sem direção. Porque nossa finalização é muito fraca ainda, mano. Mas assim, posicionamento foi lindo. Arrancada foi boa. Ajeitou bem o corpo. Agora o chute foi horrível. De novo. O Atlético no finalzinho da partida, tentando aqui. Ai, mano. Está valendo isso aí? Não! Bate mal. Poderia ter chego mais perto. Que gol perdido no finalzinho, mano. O que me atrapalhou, além da minha ruimidade, foi a câmera girando. A câmera estava girando porque a jogada estava acontecendo com os passes rápidos. E eu me perdi, mano. Deveria ter chego mais perto. De qualquer forma, o empate na casa deles não é um resultado ruim, né? Mas, mano, dá pena, né? O Lucas foi ali o melhor da partida, cara. Dá pena que a gente teve a bola do jogo no último segundo. Já foi a oitava rodada. A gente que sai do G4. Ficamos ali no G5, né? Está de boas ainda. Mas o Atlético Paranense também tem 15 pontos. O Atlético Mineiro tem 14. Está tudo próximo. Inclusive, a gente pode cair até para a oitava posição aí na próxima rodada. Se rolar uma derrota nossa e uma combinação de resultados ali. E o Red Bull Bragantino vai voando com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 19 pontos. Bom, está na hora de a gente marcar um golzinho, né? A gente vai pegar o Ceará em casa. Seu Ceará que está na zona da degola, hein? A gente enfrentou o Santos lá embaixo. A gente venceu o do Santos. Agora a gente vai pegar mais um time que está lá embaixo. Será que a gente consegue uma vitória? Estamos precisando. A gente vai para o jogo. A gente tem jogado bem. O time tem jogado bem. Tipo, a armação do Atlético Mineiro está muito boa. O time está muito bem postado em campo. Ele tem um objetivo. Que é ficar meio que contra-ataque. Então a gente faz uma pressão forte no meio campo para roubar a bola. E sai no contra-ataque. E tem dado muito certo. Deixa eu ver o destaque do Ceará aqui, ó. É o Vina com 77. O Mendonça, né? O Speed Mendonça também é muito bom. 77 de overall ali. Muito rápido. São os dois aí destaques do time. A gente vai com o Jorginho, o Wellington na direita. E o Pígolo na esquerda. E o Lucas na frente, né? O quarteto aí já conhecido. Às vezes vai o Shailon. Mas dessa vez vamos de Jorginho. Vamos lá, hein? Começa a partida. A gente vem de duas partidas, né? Dois jogos aí sem vitórias, né? Dois empates seguidos. Então a gente precisa vencer, mano. Bora. Tabelinha pelo meio. Já soltei aqui. Ó, ó. Domina. Já solta atrás. Vamos para a área. Bola aqui. Tentar o chute colocado. Que defesa do goleiro. Vai voltar. Boa, reperei. Lá na ponta. Pressão total. Ah, atrapalhei. Fiquei com a bola. Vamos. Para a esquerdinha. Vai, Jorginho. Pressão no time, mano. Que pressão. 14 minutos de jogo aqui no iniciozinho. Ah. Ó o Mendonça. Ó o Mendonça. Boa. Já vamos para o contra-ataque, será? Bora. Time vem no passe rápido. Linda jogada. Vamos tentar o chute. A batida. Forte. A gente está bem. Time jogando bem. Ceará agora tenta vir para o ataque, né? Não conseguiram chegar na área. Oxe. Agora o zagueiro lá mandou bem. Lateral chutou no cara, mano. Ceará não consegue chegar por enquanto na nossa área. A gente vai jogando melhor. Tivemos chances incríveis. O time vai jogando bem. Bora, bora, bora. Vou fazer o passo de primeira. Ah. E aí errou o passo. Lucas. Chegou bem o time. Já chega a marcação. Consegui girar. Fazer um bom passo. Mas no primeiro tempo se foi, né? A gente não consegue sair aí com golzinho. Mas o time jogando muita bola. Tem que botar a bola na rede, né, rapaziada? Isso que importa. Segundo tempo. Vamos embora, vamos embora. Foi uma boa jogada do Ceará. Vi, né? Tocou ali na esquerda. Cruzamento. Quase que a gente toma. Boa. Giramos bem. Tentei o passe. Vamos brigar, vamos brigar. Brigou. Vai ficar com o Vina. Fechou a marcação em cima dele. Tocou por cima. Ah, e era por baixo. Bora, Atlético. Faz o passe. Toquei mal também. Bola ainda nossa. Jorginho vai sobrar no meio. Que isso. Que loucura é essa, velho. Ai, Dominovo foi pra fora. Aí não, né, filho? Olha aí o Kleber chegando. Não vão deixar o cara bater, né? Driblou fácil. Sobrou pro Lindoso. Isso. Não. Tira daí, pô. Tira daí. Boa. Bola pra gente correr aqui, mas aí ferrou, né? Aí foi esperto. Menino Lucas, mas perdeu depois. Olha que bolão. Vambora, vambora. Agora. Dominou mal. Briga. Brigou. Vai ficar com o goleiro. Meu Deus do céu. Que rolo. Mais um empate pela frente. Finalzinho de partida, manos. Infelizmente, a gente não vai sair com a vitória de novo, né? Três empates seguidos. O time jogando bem. Essa é a parada. O time cria, consegue criar. Joga bem, mas não faz gol. Então, com o empate, ficamos ainda na quinta posição. Porém, o Fluminense agora sobe pra quarta, né? E o Corinthians volta pra segunda posição e o Red Bull Bragantino vai voando. E, rapaziada, já estamos na décima rodada do Brasileirão. Vamos enfrentar o Corinthians. Vamos fazer esse jogo. Vamos ver se a gente consegue tirar a zica. O problema é que é logo o Corinthians, né? O segundo colocado. Tá brigando pelo título. Então, vamos lá. Pra tentar tirar a zica desse episódio. Os caras vão com o Yuri Alberto na frente. Tem o Roger Guedes. Tem, eu acho que, o Vidal no meio campo ofensivo. Tem o Xavier do Queiroz, que é bom jogador. Tem o Cássio, 81, né? O Cássio e o Yuri Alberto são os melhores do time. Fagner, 79. Vamos pro jogo, né? O nosso time agora vai com o Shailon. E o Jorginho vai pra esquerda. Interessante. Então, o Jorginho, primeira vez que joga na ponta, eu acho. Não tinha notado se ele tinha jogado antes, não. Precisamos tirar essa parada aí de jogar bem e não fazer gol. Tem que fazer gol. Tá? O problema é que eu falei pra vocês. Agora o jogo é pesado, né? Vamos pegar o Corinthians. Já tá rolando o estádio do Corinthians lotadinho, mano. Lotadinha a torcida. Torcida fazendo a festa. Cruzamento. Tira. Ah, mano. Tá de sacanagem. Ó o do Queiroz. Já driblou. Já abriu lá na direita. Roger Guedes, Fagner. Aí o Fagner. Tá com liberdade. Tem até o Roger Guedes pra tocar. Ele toca. Vai tocando a bola o Corinthians. Linda. Ah, indivíduos deu falta. Já era. Vamos tomar, hein? Falta no Vital. Matheus Vital sofreu a falta. Yuri Alberto na bola. Lá vem o Yuri Alberto. Golaço. Aí é complicado, né, rapazes? O Camisa 7 brilha. Ó que batida bonita. 1x0 pro Coringão. A gente saia atrás. Fazia tempo que a gente não tomava um gol. Vamos pra cima. Tentar o impossível. O passo horrível que o cara me deu, mano. Vamos embora. Vai fechar dois na marcação. Consegue girar. Isso. Aí. Boa bola. Duqueiroz marcando a gente. Conseguiu entrar na área. Batida de esquerda. Pegou o Cássio. Quem chega? Mas faz. Gol. Gol. Bora. O Wellington Rato marca. O Wellington Rato empata a partida. Eu nem acredito, mano. Eu nem acredito. Rapaz do céu, mano. A gente deu uma arrancada ali que foi sensacional. A gente saiu na cara do Cássio. E o Cássio já tinha feito uma defesaça, né? Quase pegou o rebote. Olha aqui, ó. O passe, mano. Foi meio que na dividida. A gente deu um tapa. Tirou do zagueiro. Bateu. O Cássio pegou. E no rebote, o Wellington Rato anota pra gente. Tudo igual. O Atlético Goianiense, como sempre, muito forte no contra-ataque. Coringão chegando de novo. Tira daí. Boa. Já deu o tapa. Mas deu o tapa errado. Boa. Foi pra mim espaço, mano. O Atlético Goianiense já tentando encaixar. Mas aí, mano, o time tá nervoso, né? Tá dando um espaço nada a ver. Olha, batido e o Alberto pra fora. Bora, bora. Solta aqui do lado. Já chegou dois em cima, né? Aí. O Queiroz chegou ali. Não deu tempo de tocar a bola. Bora fazer a pressão pra cima do zagueiro. Não deu tempo. Tudo igual. Tá me empatando a partida, pelo menos, né? É o time que mais empata do Brasil. Não tem jeito. Bora. Segundo tempo rolando. Boa bola na frente. Vamos tentar ganhar no bambu aqui, hein? Consegui girar. Tocou atrás. Que bolão. Faz. Bateu. Não, 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 não. A gente escapou bem do bambu ali, pô. O Atlético Goianiense já começa o segundo tempo vindo pra cima com tudo, velho. Ai, forçou o passe. Deu um chutão pra tirar, mano. A torcida do Corinthians começa a tiar. O Atlético Goianiense tá melhor agora no momento. Ó, pedi a bola. Será que é uma boa? Vamos tentar fazer o passe pra trás. Quem chega? Olha o chute, Cássio. Ó, lá vem o Corinthians. Sai que pega. Não vai pegar, não. Pegou. O Roger Guedes protege, carrega, faz o passe. Ele meio que defesa o goleiro, velho. Cara, torcendo pro técnico não me tirar da partida, velho. Entrou o Paulinho. Ih, rapaz, rebote pros caras de novo. Perdeu. Soltar aqui. O Shailon demorou três anos pra fazer alguma coisa que eu vou perder na bola. A gente tá no final da partida e o Corinthians meio que dominou aí o finalzinho do segundo tempo, né? Nosso time não consegue mais atacar. Mais uma vez, a gente cria boas oportunidades, não consegue marcar. Mas a gente tá saindo que o empate tá muito bom aqui. Porque o Corinthians, diferente dos outros adversários, jogou bem demais, mano. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Quem sabe no contra-ataque agora, hein? Jorginho domina, bota a bola no chão. Aí faz uma ligação direta aqui pra gente brigar. É complicado. Eita. Ah, Fagner foi esperto. Vai acabar. Tentei um passe lá na frente ainda. Não deu. Saiu de bom tamanho esse empate ainda, né? Essa é a verdade. Agora, que esse Atlético-Aidense é um time cascuro, difícil de bater, é fato, mano. É um time chato de enfrentar, né? E foi assim a décima rodada do Brasileirão. Já estamos na décima rodada. A gente cai pra oitava posição. É, porque a gente só empata, né, mano? A gente só tem uma derrota no campeonato junto com o Atlético-Paranense e o Red Bull Bragantino. Aí também a gente tem cinco empates e quatro vitórias. O Red Bull Bragantino não perde a ponta, 23 pontos. E lá embaixo tem Fortaleza, Ceará, América Mineiro e Santos. E nesse vídeo a gente não conseguiu marcar um golzinho sequer, né? Agora a gente vai pegar o líder. Então vai ficar pro próximo episódio a partida contra o líder e a gente vai começar no banco, ó. A gente perdeu a vaga de titular, isso é triste. Aproveitando, vamos dar uma passadinha na Série B, né? Tem lá Grêmio, Vasco, Cruzeiro. Vamos ver o que tá rolando na Série B, pô. O Grêmio é o líder aí com 24 pontos, vai subindo tranquilamente. O Sampaio Corrêa com 20 tá em segundo. Cruzeiro também vai subindo ali com 18 pontos. E o Guarani é o quarto com 17. Já o Vasco tá na nona posição com 15 pontos, né? Ainda dá pro Vasco, falta muitos jogos ainda. E o Vasco tá dois pontos atrás ali do quarto colocado. Mas tá tudo muito embolado, né? Olha só, mano, só pra vocês terem uma ideia. O CRB, que é o décimo segundo colocado, tá três pontinhos atrás do quarto. E ali, ó, de Londrina, a Bahia tá tudo embolado. 16, 15, 15, 15, 15. Meu Deus do céu, a Série B tá muito doida. A artilheira da Série B é o Bitelo com sete gols. Então, rapaziada, não foi um episódio que a gente conseguiu marcar gols. O Atlético Inês fez boas partidas, mas patinou demais, né? Vamos ver se a gente melhora aí no próximo. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu tô gostando bastante de regravar esse Rumo Estrelato, de gravar novamente, né? Enfim, cara, tá sendo divertido. Eu tô gostando desse Atlético Inês. Não sei se a gente vai ficar aqui pra sempre. Óbvio que não, mas tipo, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Mas por enquanto tá na hora. E o Lucas, ele é um jogador interessante. Ele tem um overall baixo, mas vocês notam que a gente consegue ganhar na velocidade. A gente se posiciona bem. Tá faltando mais a finalização. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.